Caía A tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona do bordel Pedi a cada estrela fria O brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco O bebado com chapéu O corpo Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do gel ruído Com tanta gente Que partiu Num rabo De foguete E chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim Pugente Não há de ser inutilmente A esperança A esperança Dança Na corda Banda de sombrinha Que em cada passo Dessa linha Pode se machucar Azar A esperança Equilibrista Sabe Que o show De todo Artista Tem que Continuar Saudações A todos vocês Sejam bem-vindos A live do Conte Começando hoje Com música Vou explicar porquê Pra vocês Essa música Música do João Bosco Aldir Blanc Em 1979 Essa música Marcou A volta dos exilados Pro Brasil Momento de abertura Democrática E eu quis começar Com essa canção hoje Porque Evidentemente Nós estamos aí Na véspera Pra quem vai assistir No 247 Pela manhã No dia Do golpe Da ditadura militar assassina De 1964 Ditadura civil, militar, empresarial, assassina E eu tava pensando O roteiro pra live Tava pensando O que que eu ia fazer Com vocês hoje Achei que eu tô com tanta vontade De tocar Peço pra vocês Me darem um desconto Porque eu tô saindo De uma gripe Tô saindo de uma gripe Então a voz Vai dar uma falhada Mas eu tô Eu tô com muita vontade De me expressar hoje Através da música Com vocês Acho que o momento Pede isso E eu me lembrei E aí eu vou contar Uma historinha Pra vocês Há cinco anos atrás Quando Esse golpe militar Fazia 50 anos Nós tivemos Uma série Não são comemorações Evidentemente São comemorações Da derrota Do golpe Da ditadura É uma lembrança Inclusive Muito poderosa Da sociedade brasileira Rechaçando Esse período De sangue Tenebroso Do Brasil Eu era coordenador Pedagógico Num colégio É E nós fizemos Uma Uma Um evento Na quadra De esportes Muito bonito É Aquelas cadeiras Foram todas Dispostas Ali na quadra E Eram Alunos Do curso técnico Todos Bolsistas Do Pronatec Todos Bolsistas Do Pronatec E Fizeram Ativem umas 500 pessoas Muita gente Professores Alunos Alunos Muito mais Alunos E me convidaram Pra tocar Pra Lembrar Pra lembrar Com as músicas Que foram Justamente O grande Testemunho Da repulsa Do brasileiro Pela ditadura Militar São as canções Dos anos 70 Do Chico Do Áudio Blanc Do João Bosco Do Caetano Do Gil A cultura brasileira Dá conta Dessa questão Acerca da ditadura Militar O Bolsonaro Realmente Ele é Um cara Perdido No tempo Na tradução Na humanidade Na civilização É uma aberração É um aborto É uma coisa assim Inacreditável É E aí Enfim Eu ativei Essa memória Eu quero Dividir Isso com vocês Porque foi Interessante Quero dividir Com meu querido Lula Também Que acho Que vai Gostar Muito Dessa História Porque É Eu toquei O BVD Equilibrista Pra eles Falei Um pouquinho Da canção Mas eles Cantaram A canção Inteira Comigo Foi uma Coisa Linda Jovens De 16 De 17 Também Os cursos técnicos Também Abrigam Abrigavam Porque agora Nem sei Como é que está Mais a população Dos cursos técnicos Do Brasil Mas abrigavam Pessoas de várias gerações Você tinha ali Você tinha gente De até de 40 anos Fazendo curso técnico É Um sonho O Brasil sonhava O Brasil O Brasil queria mais Era tão bonito Ver isso E assim Eles são Eles ficaram O jovem O adolescente Eu dei aula Pra todos eles Eles são Vibrantes Eles Eles têm uma relação Com o tempo Inclusive o tempo histórico Diferente da nossa Nós Nós desaprendemos Um pouco A sentir o mundo Como o adolescente sente E eles Tiveram uma imensa reverência Pela canção Pelo momento Tinha uma clareza Absoluta Da Do caráter Bárbaro Desse momento Do caráter De barbárie Desse momento Horrível Da história brasileira E nós Comemoramos aquilo Com uma naturalidade Muito grande Comemoramos a derrota Da ditadura militar Nós lembramos Com dor A gente lembra Quando a gente toca Essa música É um misto De alegria A música ser bonita De trazer novas lembranças De trazer novas lembranças Para a gente Mas Também é a dor Porque é uma música De dor Choram Marias e Clarices Lá no Mataborrão Lá no Mataborrão do céu Chupavam manchas Torturadas Tortura Intertexto O tempo todo Com a violência Dos militares Que foram E aí Vale a gente Trazer também Uma leitura Que já é Quase que hegemônica Na historiografia Ninguém acredita mais Que esse golpe militar Foi um golpe Que nasceu Dentro do exército E fim de papo Não foi É o golpe civil Militar Empresarial A historiografia Já consagrou Essa história A gente não pode Imputar simplesmente Porque os militares Viraram bestas Depois do golpe Os civis Aliciaram Convenceram Os militares A impedir Essa ameaça comunista Que era o Jango Impedir esse tipo De política De soberania Na verdade Soberania Política brasileira É Um trabalho Da elite Furioso Realmente Muito violento E E a partir Daquele momento Quer dizer Investidos De poder Para fazer O teatro Do poder Que na verdade Quem mandava Que eram esses civis Empresariais Junto com os americanos Durante a ditadura Militar Toda Perdemos a soberania Toda Os militares Se tornaram Sanguinários Sanguinários Porque A lógica Que eles Que eles Que eles Têm É uma lógica Da violência É a lógica Do sufocamento Do estrangulamento E isso levou A nós perdermos Confirmadas Tivemos Tivemos Mais de 8500 mortes Pelo Brasil Sendo que A maioria Delas 8 mil mortes De indígenas Por esse Por esse Regime Absolutamente Violento Todo mundo Aqui sabe A história De silenciamento Da arte E aí Por que Que eu estou Querendo tocar A canção Hoje Para vocês Porque Eu quero Eu quero Celebrar A derrota Da ditadura A derrota Desses Animais Da ditadura Militar Civil Empresarial Brasileira Nós temos A arte Do nosso lado A conversa Com a Lucélia Santos Inclusive Estava reprisando Agora no canal 247 É justamente isso Nós precisamos Da arte Para poder Sobreviver A tudo isso E eu vou Tocar mais uma canção Desse momento Para vocês Vocês me permitem Tudo bem Vocês estão curtindo Essa live diferente Musical aqui O som está bom Para vocês Estão curtindo Hoje eu não vou Ficar tão Aqui Vou dar uma olhada Aqui no chat Vou dar uma olhada Aqui em vocês Quero saudades Agradecer a todos vocês Caras pardas Mas hoje o momento É da gente É aquela Aquela É Aquele momento De contenção E de muita Observação Do momento Que nós estamos Vivendo E eu acho Que nós temos De trazer a canção Porque ela ativa Realmente Todo o nosso Aparato Sensorial Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto de sangue Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto de sangue Como o bebê Dessa bíbida amarga Tragar a dor E engolir A labuta Mesmo calada A boca Resta ao peito Silencio Na cidade Não se escuta De que me vale Ser filho Da santa Melhor Seria Ser filho Da outra Outra realidade Menos morta Tanta mentira Tanta força Bruta Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto De sangue Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto De sangue Como é difícil Acordar calado Se na calada Da noite Eu me dano Quero lançar Um grito Desumano Que é uma maneira De ser escutado Esse silêncio Todo Me atordoar Atordoado Eu permaneço Atento Na arquibancada Pra qualquer momento Vai emergir O monstro Da lagoa Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto De sangue Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Vou cair só um trechinho pra vocês da canção Como as coisas são curiosas Essa música marcou profundamente justamente essa tentativa do regime militar De calar as pessoas Gilberto Gil e Chico Buarque tiveram imensa felicidade De fazer essa letra Essa música tem muita história E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo É um pouco ambíguo Não dá pra saber se nós estamos numa ditadura militar Ou se nós estamos num regime democrático Não dá pra saber, é impossível Até porque há mais militares nesse governo Do que nos próprios governos do regime militar Existe uma coisa de desumanidade muito grande presente Uma reação ao período de profunda civilidade que nós vivemos Nos períodos democráticos E aí eu quero fazer um pequeno comentário Sobre o significado da ditadura militar Nós, no Brasil O nosso mito fundador Não é o mito desse mito horroroso É o termo sociológico, historiográfico, técnico Mito fundador Pode ser a carta de caminha Pode ser a chegada dos portugueses aqui A relação com os índios e tudo mais E eu acho que a questão dos índios é muito importante A Lucélia Santos alertou pra esse ponto De nós voltarmos a dar a atenção Porque é o segmento mais fragilizado Diante de um governo tão animalizado Tão bárbaro É pior do que o descobrimento A Lucélia concordou comigo nesse ponto Nós vivemos hoje um momento Que é mais animalizado Mais desumanizado Do que no século XVI Porque no século XVI Ainda tinha alguma Pelos registros e tal Evidentemente você teve genocídio indígena no Brasil Mas você tinha algumas ponderações Hoje o governo Ele quer esmagar os índios Os índios conseguiram uma vitória Junto ao ministro da Saúde O Mandetta Por muita pressão A Lucélia Santos me narrou isso Porque eles Foram lá reivindicar E os índios vão Vocês sabem Eles colocam as suas Eles se pintam e vão pra Brasília Eles não têm medo Os índios não têm medo Eles foram lá e exigiram Porque depois da perda Dos médicos cubanos Eram só os médicos cubanos Que atendiam em regiões Distantes dos indígenas E como todos os médicos cubanos foram embora E os médicos brasileiros que entraram no Mais Médicos É uma grande fraude tudo isso Porque eles não assumem as cadeiras E eles não vão também nos confins do Brasil É o caráter do médico formado no Brasil Que não tem a mesma dimensão De um médico cubano Que realmente quer salvar vidas E eles foram lá Porque o governo Tinha deixado isso Assim, de lado Sem atendimento para os médicos Sem atendimento para os índios E agora parece que eles conseguiram Alguma vitória nesse ponto Eu acho que eles assustaram O Mandetta deve ser muito covarde Como todos os ministros do governo Bolsonaro Ele viu aquele monte de índio Com arco e flecha lá no ministério E ele falou assim Não, tudo bem Precisa ver se ele vai cumprir o que ele prometeu Agora eu quero dizer o seguinte A formação do Brasil Para a gente entender a ditadura militar A nossa relação com esse passado tenebroso Preciso entender um pouco a formação do Brasil País de golpe A Gleise Hoffman falou cultura do golpe Que vai levar fatalmente Não nos enganemos O Hamilton Mourão Dentro de muito pouco tempo Será o presidente da república Eu não estou torcendo por isso Eu estou relatando isso para vocês Estou prognosticando esse fato incontornado Bolsonaro não tem a menor condição mental De prosseguir no cargo de presidente da república Nós teremos de encarar esse vice-presidente Dentro de pouco tempo E tão logo ele assuma Nós faremos oposição raivosa A sua existência, a sua presença Na presidência da república no Planalto E assim, só vai começar de novo a história Nós temos hoje no Brasil Queridos caras pálidas Nós temos uma crise Que se alastra por várias dimensões Ela se alastra pela política Pela linguagem Essa coisa, né? Você vê que um bolsominion é impermeável A argumentação Não existe argumentação com nenhum deles Eles estão reduzindo Eles estão diminuindo de volume Porque está caindo a ficha Está caindo a ficha Do que significou De mais uma fraude Que lhes foi apresentada Pela elite Pelo poder Pelo sistema De poder Escravocrata brasileiro Que viu no Bolsonaro Uma oportunidade de evitar Mais uma vez Não o PT Não o Lula Não o Haddad Mas evitar o povo Porque essas três coisas que eu falei PT, Lula e Haddad São sinônimo de povo Eles querem evitar o povo a qualquer custo Essa soberania Intelectual Política De um povo De um povo Que quer definir o seu futuro O futuro dos seus filhos E das gerações futuras A elite não quer Ela não permite Ela é muito burra Ela sabe que não tem condições De encarar A força Da criatividade Da inteligência do povo Então como ela não tem condições Ela trunca Ela usa o poder econômico que tem Para truncar o jogo Truncar o jogo do comando Do poder E sempre Eu quero dizer para vocês Com muita É 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 porque eu quero abordar alguns pontos da ditadura que sempre me afligiram, mesmo enquanto estudante, enquanto professor, enquanto cidadão, me afligiram muito. O que é o Brasil? O Brasil tem muitos mitos, inclusive um mito historiográfico sociológico, que são duas obras máximas da literatura, que é Gilberto Freire e Sérgio Borto de Holanda. Essa história do brasileiro cordial, embora não tenha sido interpretada a contento pelos leitores dessa literatura técnica sociológica fundadora do Brasil e também da multiplicidade, da multietnicidade brasileira, na verdade, mascara, camufla a bestialidade e a violência que foi a formação do Brasil. O Darcy Ribeiro é um antropólogo que mergulha um pouco mais nessa realidade mais visceral e mais violenta e mais assassina da formação do Brasil. O Vivo Povo Brasileiro é um livro... Povo Brasileiro, desculpa, Vivo Povo Brasileiro é do Obaldo Ribeiro. O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro é um livro obrigatório para todos nós lermos. E, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Até Getúlio Vargas, que foi, tomou o governo à força, e a gente pode comentar isso também depois, mas até ali o Brasil era uma piada. É zero, absolutamente zero soberania. Até 1930, o Brasil era um pastiche, politicamente, do ponto de vista da civilização e da soberania. Era uma piada total. País imenso, profundamente rico. Se o Brasil tivesse um visionário nos anos 20, 10, no século XIX, mas não teve nenhum. Teve heróis, evidentemente. Teve heróis, tiradentes, pela independência, mas aí já até mais atrás. Mas o detalhe é que nós não tivemos. Demorou para surgir. Acho que o Lula é um cara que surgiu num momento também oportuno, com certo atraso no Brasil. Um cara como o Lula, para o Brasil, para um país das dimensões do Brasil, deveria ter aparecido em 1940. Mas demorou porque o Brasil atrasou a sua história. E aí, mas por que eu quero dizer isso? Quer dizer, o Brasil é incipiente, país rural, em 1930. O Getúlio Vargas instala uma indústria no Brasil, através da força, e aí a gente pode fritar os nossos neurônios. Mas o Getúlio Vargas foi um ditador. Olha, a gente nunca pode simplificar demais a argumentação. Nós temos de lidar com questões históricas, pressões, questões de ordem política, e acho que não dá para fulanizar a presença do Getúlio Vargas na vida do brasileiro. Depois ele voltou e foi eleito. E teve de se matar também por pressões da elite do sistema brasileiro. É claro que o Getúlio Vargas foi um sujeito que tomou o poder à força, mas ele pensava no povo. É uma coisa... é difícil você articular isso, mas é necessário tentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois de Getúlio, o suicídio do Getúlio, justamente foi para atrasar esse golpe militar que vai fazer o infame aniversário amanhã. Esse golpe civil militar. É justamente em Getúlio que começa essa história. Então, em 1954, quando ele se mata, isso está no livro do Lira Neto, ele adia o golpe, esse golpe militar, que estava iminente ali para acontecer também. O Carlos Lacerda era uma pressão muito grande. Esse cara civil é um grande golpista daquele momento. O Carlos Lacerda, o Aécio Neves. É a diferença que o Carlos Lacerda sabia discursar. O Aécio Neves, não. E aí, o que nós temos? Nós temos aí a construção de Brasília, nós temos o populismo do Juscelino Kubitschek, uma coisa meio estranha, que não está muito bem explicada sempre, porque eu faço questão de passar rapidamente por esse processo para chegar logo na eleição do Jânio e no Jango, né? No Jango assumindo a presidência depois da renúncia do Jânio Quadros. O Jânio Quadros é o próprio Bolsonaro, né? Eu não tenho informações muito precisas da eleição do Jânio, mas eu entendo que ela foi muito parecida com a eleição do Bolsonaro. Eu vou mergulhar e vou pesquisar para saber, porque o Jânio Quadros sempre foi folclórico. Muito folclórico. Então, acho que a elite viu no Jânio Quadros uma oportunidade de ficar no poder, tomar as rédeas do país, conseguir a sua volúpia pelo dinheiro e pelo poder, e pelo esmagamento da população brasileira, e já vou falar disso para vocês, mas quebraram a cara, viram que o Jânio Quadros era maluco. O Jânio Quadros recebeu o Che Guevara aqui no Brasil. Ele era meio bipolar, né? Ele recebeu o Che Guevara. E ele tinha um temperamento realmente um pouco estranho, causou muita insegurança nessa elite assassina sanguinária de ultradireita brasileira, que sempre existiu. E aí, bom, ele não aguentou, quer dizer, parte da própria personalidade dele interrompida do Jânio Quadros, ele não aguentou pedir o renúncio. Acho que é isso que vai acontecer com o Bolsonaro. Acho que as histórias são parecidas, realmente. Guardadas as proporções intelectuais, porque o Jânio Quadros sabia ler e escrever. Aí o que acontece? O Jango era muito mais simpático às causas socialistas, muito ligado ao Brizola, todo mundo sabe disso. E, na verdade, o Brizola que segurou a ponta, segurou a onda ali do Jango naquele momento, a campanha da legalidade. E aí o golpe veio. Veio muito forte, com ações muito invasivas, junto à sociedade civil e militar. E nós tivemos os 20 anos de trevas. Antes de continuar essa narrativa, posso tocar mais uma música para vocês? Eu vou aumentar um pouco aqui a minha caixinha do violão. Vamos ver aqui. Tudo bem? Vocês estão curtindo? Opa! Estão curtindo essa live estranha? Vamos lá comigo aqui, vai. Gonzaguinha. Vamos lá. Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece Você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seus ex-ex Acabarem com teu carnaval Cerveja, samba e amanhã seus ex-ex Acabarem com teu carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um fuscão do juízo final E diploma de bem-ex-ex-ex Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seus é Se acabarem com teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seus é Se acabarem com teu carnaval Só como esse som do Gonzaguinha é muito forte, comportamento geral Essa música é de 73 e ela retrata muito bem Essa agonia, paralisia do povo que nós estamos vivendo agora Em grande medida ainda, infelizmente Em função do trauma, trauma de perder uma eleição nessas condições Mas esse trauma não pode nos paralisar E a canção do Gonzaguinha deixa isso claro Quer dizer, o povo brasileiro é um povo trabalhador feliz É um povo que só quer ser feliz É um povo que quer trabalhar e não quer ficar milionário que nem a elite Ele não quer represar o dinheiro, não quer esconder o dinheiro de ninguém O povo brasileiro quer fazer o dinheiro se movimentar, quer produzir riqueza de fato Se deixarem o povo brasileiro tomar conta do país, o país fica... é o país mais rico do mundo O que atrasa o Brasil é a elite brasileira que é responsável pelo golpe militar Os militares fizeram o serviço sujo de torturar e matar Porque a elite é covarde, não tem coragem de fazer isso Então ela terceirizou o trabalho sujo para os militares Então, o povo brasileiro se deixar... como aconteceu? O que o Lula... o Lula... as pessoas dizem que ele tem sorte Mas não é isso Porque sorte... vamos dar o significado de sorte O que é sorte? É um cara que está conectado com a realidade E que está atento às oportunidades que a realidade oferece Então o Lula sabe que o povo brasileiro é o povo mais criativo e trabalhador do mundo É um povo maravilhoso Por isso que eu fico indignado quando eu vejo pessoas falando assim Ah, o povo brasileiro é idiota O povo brasileiro está deixando, está deixando Bolsonaro, não sei o que É povo idiota e tal Eu fico indignado com isso E tem muito jornalista de esquerda Tem muito colunista de esquerda que fala que o povo é imbecil Eu abomino essas criaturas Acho que eles fazem um desserviço, inclusive muito pior do que um bolsominion ou um siriominion da vida Vou para dentro das entranhas dele, não tenho medo não Sabe por quê? Porque isso é uma covardia muito grande Porque o povo brasileiro, o povo brasileiro é digno É digno como o Lula O Lula encarna o povo brasileiro, ele traduz o povo brasileiro O comportamento do Lula, o comportamento político dele é o comportamento do povo brasileiro trabalhador Humilde Que sabe que tem que ganhar, que tem que gastar menos do que ganha Que faz as contas básicas da economia Essa é a virtude É isso que transformou o Brasil num país imenso Nos períodos dos governos Lula e Dilma Então é isso que a ditadura militar interrompeu Ela interrompeu o nosso processo Veja como a história, se você comprimir Você tem Getúlio Vargas e Lula pertinho um do outro Espremendo a elite assassina e covarde brasileira Que se pegou nos militares pra impedir a soberania do povo Porque o que eles estavam tentando impedir no golpe de 64 Era exatamente o PT Ah, mas o PT não existia em 64, Conde? Né? Vem a Miriam Leitão me dizendo Ah, mas o PT não existia em 64 Querida Eu não vou fulanizar tanto assim a argumentação com você Vou explicar como se você fosse uma jornalista de 6 anos Tá? É o conceito Qual que é o conceito? Qual que é o significado? Qual que é o eixo metafórico, sinonímico de Lula e PT? Povo Povo O que consequentemente também é Getúlio Vargas E também é Jango, num certo sentido Claro, você guarda as devidas diferenças As devidas sutilezas, filigranas Mas essencialmente nós estamos falando de soberania democrática do povo brasileiro Veja, ditadura tirou o Jango Aí apodreceu Apodreceu completamente Tivemos um momento de redemocratização Bastante fajutinho Com a imprensa aderindo Quando a imprensa adere Eu me lembro de um amigo historiador bastante célebre Ele dizia assim Tudo que a Globo põe a mão Mata A Globo A Globo, ela pasteuriza Os sentidos Rede Globo de televisão Pasteuriza os sentidos Ela uniformiza É um assassinato De sentido Que a Globo promove no Brasil Há mais de 50 anos Porque a Globo É prima e irmã Da ditadura militar É E aí O que que nós temos? 1985 Eleição do Tancredo Tancredo morre Teve a facada dele lá É Porque Indo à cirurgia É facada Facada do Tancredo Começa a confundir as bolas Aqui Só pra Só pra dar um tempero melhor Aqui na historinha É Assume o Sarney E aí o que acontece? Qual que é a missão da elite E dessa imprensa Covarde Que representa o mercado? Impedir a soberania do povo Mais uma vez Porque as eleições Iam chegar fatalmente Como chegaram em 1989 Quem que eles acharam Pra impedir a soberania do povo? Fernando Collor de Mello Agora vamos tocar mais uma música, né? Vamos tocar mais uma música? Não esquece Estamos em Fernando Collor de Mello Tá? Aí a gente pega do Fernando Collor E vai adiante É A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suor mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão disposta na janela Pra passar a mão nela A gente quer viver a liberdade A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão Cidadão A gente quer ser um cidadão A gente quer ser um cidadão A gente quer viver a liberdade A gente quer viver a liberdade Tem o Facebook também O Tonico é maravilhoso É Inteligentíssimo É um dos artistas também Que sabe meter a boca Sabe falar de política Sabe falar com muita propriedade E com muito senso de humor E com muita inteligência E o Tonico Pereira Ele grava aqueles mini Mini As mini pensatas dele Que valem pela maioria De todos os artigos Que se publicam por aí Na empresa tradicional E aí ele diz assim Ele diz alguma coisa assim Filosófica e tal E fala Grande Tonico Pereira Tem que entrevistar você de novo Tonico Dá mais uma entrevista pra mim Meu filho Tá Vamos combinar Vamos combinar Porque é importante Aquele dia a gente falou muito Lá da autoproclamação Não sei o que Vamos contar mais história Então Eu parei aonde mesmo? Onde que eu parei? Vocês estão curtindo Essa live estranha aqui do Conde? Deixa eu tomar um pouquinho Do meu café Saudações Saudações Deixa eu ler algumas pessoas Que estão chegando aqui Muitos corações Manda o coraçãozinho pro Conde Manda o coraçãozinho pro Conde Sandra Albernaz Narciso Patrian Boze Collor São a mesma coisa E Jânio também Jânio é o coiso Da sua época Muito bom Maura Nívia Narciso Patrian Tânia Nadal Estancredo Vítima de Diverticulite E a jornalista Glória Maria Afastada Mídia tradicional De merda Eu adoro A sincericídio Dos internautas Aqui do chat Da live do Conde É maravilhoso Não poupa nada A Globo era TV Rio Nanica das TVs De São Paulo E dos diários associados E no golpe civil Empresarial militar Ganhou equipamentos De grátis Mônica Passion Mônica Passion Sensacional seu comentário É isso mesmo É aquela troca de favores Da Time Life A Globo ganhou Ganhou no colo Depois do golpe militar A Globo nasceu em 1965 Um ano depois do golpe O grupo Globo já existia Roberto Marinho Já era o magnata Das comunicações de Rio de Janeiro Márcia Almeida Dizendo Ah Conde Assim você nos mata De encantamento Saudade Grande Gonzaguinha Eu morro pelo Gonzaguinha Coisa mais espetacular Eu vou tocar mais uma dele Hoje pra vocês Ainda se der tempo Deixa eu ver Vai dar tempo Mas então Deixa eu só concluir Esse raciocínio Pra gente celebrar A derrota Da ditadura militar Que hoje nós estamos Celebrando aqui Estamos cantando Chorando a perda Dos nossos irmãos Que morreram Torturados Dos índios Que morreram Assassinados Do genocídio indígena Que a ditadura militar Promoveu no Brasil Mas também falando Enfim Estamos falando Um pouquinho Fazendo um inventário Um pouco Impressionista Do Conde Com relação A compreensão Que eu tenho Da ditadura militar E do seu Infame legado Collor Parou Ele ganhou Ele ganhou a eleição Do Lula Em cima de uma fraude Confessada Pelo O sequestrador Do Abílio Diniz Muito truncamento A elite brasileira A Fiesp Estava todo mundo Morrendo de medo Do Lula ganhar a eleição Porque ele ia ganhar Porque era o cara Mais popular do Brasil O Fernando Collor Era um tubo de ensaio Tubo de ensaio De proveta E deu no que deu Deu no que deu É por isso que não pode Esperar coisa diferente Do Bolsonaro Não pode esperar Outra situação Do Bolsonaro Tá certo? Eu proíbo vocês De pensarem Que o Bolsonaro Vai governar Ele não sabe Governar Gente Tá? Não sabe Então relaxa Relaxa Porque a gente vai Recuperar tudo isso É... Bom E aí o que acontece? Cai o Collor Aí eles colocam O Itamar Já tava prontinho Lá pra assumir O Itamar Eu queria saber Quem que escolheu O Itamar Como vice do Collor Acho que não foi o Collor Né? Aí o Itamar Resolveu tudo Chamou o Fernando Henrique E tal Aí botou Os brancos Né? Botou os brancos A elite branca brasileira Novamente Ali Supostamente Democraticamente No poder Né? E por lá ficou Por oito anos Então Daqui a pouco Eu vou chegar no Lula E aí a gente vai Aí a gente vai ver O que vai acontecer aqui Vamos pra mais uma música? Eu não resisto Eu tenho que tocar Mais Gonzaguinha Deixa eu só arrumar o som aqui Vamos ver como é que tá isso aqui Ninguém sai Ninguém solta não Ninguém solta a mão de ninguém Na live do Conde Lula Vamos lá Chega de tentar dissimular E disfarçar E esconder O que não dá mais pra ocultar Eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer Chorar Chorar Sofrer Sorricitar E se perder E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo Nascendo Rompendo Rasgando Meu corpo E então Eu Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feito louco Alucinado E criança Sentindo Sentindo Meu amor Se derramando Não dá mais Pra segurar Explode coração Explode coração Explode coração por Lula livre pra mim É esse o sentimento que me vem Explode o coração A letra Essas canções da ditadura Essas canções desse momento brasileiro De opressão De sufocamento De estrangulamento Da liberdade Da arte Todas essas canções nasceram nesse contexto Era o grito de liberdade do povo brasileiro É isso que nós temos de fazer É continuar cantando Porque é assim que nós vencemos a ditadura militar É assim que a ditadura militar Foi derrotada Humilhada Por nós Povo brasileiro Tenho de dizer isso pra vocês Porque nós estávamos Enquanto eles estavam matando e torturando Nós estávamos cantando Resistindo E promovendo ações De libertação intelectual e política Isso fez do Brasil O que ele é hoje A ditadura militar Ela preparou Inclusive O surgimento do Lula Tem a ver com esse sentimento De libertação profundo De você De você saber que o teu país Tá 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 Tomado Por um Vírus Podre Dos militares Assassinos Que foram Subservientes Aos civis Que mandaram E fizeram o trabalho intelectual De tudo isso O povo brasileiro Cresceu nessa sofrência Amadureceu Nessa sofrência Muita gente esqueceu O que é isso evidentemente Porque Porque isso acontece A história não é imóvel É justamente O que caracteriza a história É a sua mobilidade Mobilidade ideológica também E da percepção das coisas do mundo E das coisas políticas Mas Nós temos essa estrutura Nós queríamos votar Vocês se lembram disso Eu era muito pequeno Mas eu me lembro muito bem Da vontade do brasileiro De votar Desse Desse gesto Que lhe foi arrancado Pela ditadura militar Isso é muito importante Da gente lembrar E nós tínhamos isso nas mãos E nós dominamos E finalmente Foi tão bonito Quer dizer Eu parei no Fernando Henrique Cardoso Que é esse cara Nota de rodapé da história brasileira Porque ele foi uma pinguela gigantesca O Fernando Henrique Na verdade Ele serviu Para Preparar de uma certa maneira A chegada real Do primeiro governo Real brasileiro Primeiro governo de verdade Soberano do povo Porque Se você pensar em Getúlio Vagas Com todo respeito Ele criou a indústria Ele criou o salário mínimo Criou a CLT Muitas coisas Petrobras Siderúrgica Fez o Brasil ficar É o que nós temos De riqueza Hoje Constituídas e consolidadas Que estão sendo destruídas Evidentemente Nós vamos ter de ter uma outra fase Uma outra geração De construção De riqueza e de soberania Através Da força do trabalho E da produção de riqueza Mas Quem distribuiu Essa riqueza Para o povo brasileiro Não foi o Getúlio Vargas Foi o Lula Fomos nós Fomos nós Na pessoa do Lula Que nos representava Fomos nós Que tínhamos Um contrato Com a civilização Que não queríamos pisar Nos nossos irmãos Porque na época do Getúlio E na época Do Juscelino Kubitschek O Nordeste morria de fome Meus queridos É justamente Nesse momento Que o Lula vem A dona Lindu Pega os sete filhos E vem pra Santos Num pau de arara E aí como é que você vai falar De um Brasil Do Getúlio Um Brasil Do Juscelino Que sonhava Se o Nordeste estava morrendo de fome Não dá pra falar nisso Isso é Essa culturinha Culturazinha besta Do eixo Rio-São Paulo Nós não podemos mais aceitar O domínio da narrativa Da história brasileira Nesse eixo infame Rio-São Paulo Com todo respeito Claro que nós temos Coisas boas aqui Mas Vocês sabem do que eu estou falando Estou falando do poder Do mercado financeiro E do dinheiro E da subserviência Então A elite brasileira Que amarra o Brasil Então os grandes O grande Pensador Que nos vai ajudar A entender Compreender E dar um salto E sair Dessa amarração Da elite atrasada Brasileira Dessa classe média Burra e violenta É o G.C. Souza E eu acho que O momento é esse Até o dia pra cima Não tem escolha Não tem opção Eu acho que o Bolsonaro Fiz uma grande besteira Em acender essa memória De todos nós Nos lembrarmos Da infâmia Que foi A ditadura militar Vamos tocar mais uma música aqui Deixa eu ver O que que eu vou tocar Agora pra vocês Deixa eu ver O que que eu tenho aqui É Eu não resisto Eu vou tocar essa aqui Do Milton Nascimento Eu tô saindo de grita Ó Não vai me trolar Se eu desafinar aqui Hein Eu tô saindo uma grita Essa aqui eu toquei Quando foi Foi votada a reforma trabalhista Porque ela fala de escravidão Escravidão né A música que fala de escravidão E é a do Fernando Branche E do Milton Nascimento É... Vou tocar então pra vocês Caxanga Eu acho ela é uma música muito linda Sempre no coração Acha o que houver Será A fome de um dia Poder Morder a carne Desta mulher Veja bem meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Vivo para viver Vivo para morrer Vivo para morrer Vivo para morrer Enquanto minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o V Em voltar do fogo, todo mundo abrindo jogo Contar o que tem pra contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra Mas nada de assustar Quem não é sincero sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Se queimar Saio do trabalho Volto para casa Não lembro de canseira maior E tudo é o mesmo suor Eu não sei se o som está bom, se está estourando Mas vocês sabem que meus recursos aqui são um pouco limitados Mas daqui a pouco essa é uma live raiz, evidentemente Eu não sou da elite brasileira É uma live raiz Mas eu vou, assim que puder, melhorar toda a captação do som da imagem pra vocês Mas eu faço o que eu posso, na verdade é de coraçãozinho pra vocês E essa música, né? Caxangá, obra-prima Eu me lembro, e eu me lembro da... tem um vídeo no YouTube Procurem depois, né? Da Elis Regina cantando essa música E eles fazem uma puta brincadeira com o Luizão Maia Que é o pai do meu amigo Zé Luiz Maia Que tocou comigo um tempo atrás A gente fez um pocket especial aqui em casa Luizão Maia que é considerado o maior baixista brasileiro Um dos maiores do mundo Foi baixista da Elis Regina Era, assim, xodó da Elis Regina Grande talento E ele toca com a Elis nessa gravação que tem no YouTube E o Nathan Marques também tá ali E eles fazem essa brincadeira com o Nathan, né? É... A Elis faz isso, ela gosta, né? Dessa coisa da repetição, do grito E o vídeo é lindo Quero que vocês vejam depois Depois eu acho que eu vou colocar no meu canal E o que eu tô lembrando agora, né? Quer dizer, a Elis Regina era apaixonada pelo Lula A Elis Regina estaria do lado do Lula Estaria gritando Lula livre hoje A gente vê, falei isso também Com a querida Lucélia, grande atriz Ícone, ícone total da dramaturgia do teatro brasileiro Do cinema brasileiro Uma pessoa que é extremamente capacitada, inteligente, né? Atirada nos sonhos, na utopia Na dignidade, no caráter Não só na competência que ela tem E nós falamos, quer dizer, os artistas sempre estiveram do lado do Lula Quando a gente vê... Por isso que a história da Nana Caymmi choca Porque é fora da curva O artista que não se coloca do lado da democracia É um párea É alguém que se desgarrou Alguém que tá com um problema momentâneo de lucidez E toda a classe artística sempre foi apaixonada pelo Lula e vice-versa Você vai pegar a iconografia do Lula As fotos históricas Ele vai estar com a Elis Ele vai estar com o Gonzaguinha Ele vai estar com o João Bosco de Blanc Vai estar com o Chico Caetano Com o Gil Todo mundo Veja, a gente tem absoluta convicção e certeza De que nós estamos do lado certo da história Faz muito tempo Faz muito tempo O lado errado tá do lado de lá sempre E eles deixam isso mais claro Porque eles fazem apologia da ditadura e tudo mais Pra deixar absolutamente claro que eles são os errados Eles são o mal Eles são a representação do atraso Da violência Da truculência Da barbárie Da incivilidade São eles Somos nós e são eles Eu não tenho medo de reproduzir Esse mantra Nós contra eles Porque somos isso mesmo Somos nós contra eles Essa elite atrasada e violenta brasileira Representada agora por esses Por esses carcamanos aí Que estão no poder Milicianos que estão no poder Eu não quero Não tenho nenhuma visão pessimista Desse momento Por isso que eu tô cantando hoje aqui com vocês Acho importante a gente cantar A gente colocar pra fora nossas emoções Eu acho que é através da arte que a gente vai conquistar Eu acho que é através da arte que a gente vai conquistar espaço Político Acho que nós temos de produzir atos pela democracia Espontâneos, programados, improvisados Improvisados Nas próprias lives Eu acho que é muito importante A arte tá do nosso lado E a arte é corrosiva Ela vence batalhas épicas e sempre venceu Ela venceu a ditadura militar A arte, o Chico Buarque, as composições A música, a MPB brasileira A MPB, né? Ela venceu a ditadura militar Foi bonito de ver isso, né? A canção que eu abri hoje Que é O Bêbado e Equilibrista Essa canção Botou pressão no Congresso Brasileiro em 1979 Pra eles aprovarem a anistia rapidinho A música foi lançada pela Elis Eles aprovaram a anistia duas semanas depois E duas semanas depois O Betinho já estava de volta no Brasil Estava de volta pro Brasil O que foi uma grande esperança Bom, só tem espaço pra mais uma música Eu vou tocar uma pra fechar E não poderia ser outra Se não essa aqui do nosso querido Chico Buarque Querido, peço licença então pra tocar Essa canção Que música que é? Vamos lá Vai passar nessa avenida o samba popular Cada paralelepípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais No tempo Página infeliz da nossa história Passagem desbotada da memória Passagem desbotada da memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levaram pedras feito penitentes Erguendo estranhas catedrais E um dia afinal Tinha o direito a uma alegria fugaz Uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval O carnaval, o carnaval Palmas pra ala dos barões famintos O bloco dos napoleões retintos E os pigmeus no bulevar Meu Deus, vem olhar Vem ver depressa uma cidade a cantar Com a evolução da liberdade Até vou te aclarear Ai que vida, bobo lerê Ai que vida, bo o lará O estandarte do sanatório geral vai passar Ai que vida, bobo lerê Ai que vida, bo o lará O estandarte do sanatório geral vai passar Passou, passou a live Espero que vocês tenham curtido Esse Pocket Live improvisado pra vocês A minha leitura desse momento As canções que nos traduzem As canções que precisamos entoar Para ativar a nossa memória Contra a barbárie da ditadura sanguinária Empresarial civil militar E para nos mantermos Justamente de mãos dadas Contra a barbárie do golpe Que se prolonga até agora Nesse governo Absolutamente aberrativo Exótico e exótico e bárbaro Antidemocrático Que é o governo Bolsonaro Eu quero deixar um grande beijo pra vocês E até a próxima live do Conde Valeu, muito obrigado Foi bom, foi bom Valeu Tchau 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 Tchau